Há! Aiá! Toma essa! Eu vou ganhar de vocês três! Finalmente! Iá! Não vai não! Vamos lá, ele que vamos acabar com esses zeguelas! Iá! Razém! Quer dizer... Aiá! Aiá! Iáá! Eu não vou perder pra você! Iá! Ai, ai, ele que parou de brincar! Ha, ha, ha! Kamehameha! Ai, esse Kamehameha é fraco! Kamehameha! É fraco, né? Kamehameha! Iáá! Kamehameha! Iá! 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 Ataque cortante! Iá! 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 Eu! Iá! 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 Vou falar com vocês depois! Entendi! Tá bom! Tô! 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 Aí! O inimigo vim! Chama! É só chamar! Mas como que vai chamar? Eu vou dar brinco pra vocês! Na verdade, não! Melhor não! Eu acho que é meia virada aqui! Brincos! Quase, né? Mas... Então vocês podem chamar pelo algum alot de um jeito! Dá o seu jeito! Tipo, o pai do Marcos que tem... Consegue falar pela falta... Né? Então é só vocês falarem pra ele! Tá bom! Tá bom Então cada um vai treinar do seu jeito E aí a gente tem que voltar mais forte Do que já tá Tá bom Tá, tudo bem Eu vou voltar ainda mais forte Você, eu acho que você devia mesmo Vamos lá aí Melhor a gente ir logo antes que Temos uma semana Tá bom Então adeus galera Sigam seus caminhos e eu vou seguir o meu Adeus Tchau Ai, faz tempo que eu não volto pra Vila da Folha Ué, o que é aquilo? Algum odeão? Ah não Ai, você de novo, não é? Ai, já lembra da patrulha Que eu fiz e te matei Ai, depois daquele bicho Falta pouco tempo Hã? Hokage? Hendrick? Faz tempo que você não dá os seus olhos na Vila? É, me desculpe Eu tava Entre... Eu tava Viajando por aí Entendi O que que aconteceu com sua voz? Ai, eu tô ficando velho Sabe, né? Preciso De substituição De Hokage Entendi Então Quem vai ser o próximo Hokage? Ah, o dono da Vila O próximo vai ser Sei lá, ainda não foi decidido Entendi Você tá um pouquinho velho, né? Faz tempo que a gente não se vê Faz mesmo Eu quero Eu quero Já que você Sabe bastante Jutsu E você é bem Velho aqui na Vila Você consegue me ensinar um Jutsu novo? Bom, consigo, né? Já que eu quase não sou mais Hokage Tá bom Você consegue me ensinar Algum Jutsu Você tem algum na mente? Eu tenho, sim Tenho um perfeito pra você Lembra daquele Jutsu que Eu tava treinando com você E você Saiu naquela missão? Eu lembro muito bem Na verdade Qual é o nome do Jutsu? Rasengan Nossa Rasengan É, você tá Você tá quase terminando ele Você esqueceu dele, não é? Sim, eu poderia ter usado ele Em algumas batalhas Mas eu esqueci Quer continuar o segundo passo? Quero sim Tá bom Concentre todo o seu Ki Em uma mão só Isso que me churuca Isso é o que precisa Mas antes eu quero te mostrar Um Jutsu novo Olha aqui Espada cortante Ai, ai Eu sou velho Eu não aguento tanto assim não, garoto Ai, desculpa Tá bom, então Concentrar tudo Em uma mão É Lembra do Lembra do primeiro passo? Sim Fazer uma bola de chakra Muito bem É, parece que todos esses anos Você aprendeu Valeu Ai, difícil É impossível Eu sei Quando a gente tenta Parece ser impossível Mas dá sim Não dá Não dá Tá Já sei Eu vou te dar uma dica Tá Pera, tem dica e você não me contou? Não, era pra você aprender a amarra mesmo Ai, não acredito Eu quero que você Você não é bom em Jutsu de ar? Sou sim Então Faça uma bola de ar E depois enche essa bola com chakra Ah, entendi Então é assim o segredo Sim Você tem que fazer uma bola de ar em volta da sua mão E depois enchê-la com chakra Tá bom Então vou tentar Tô conseguindo Isso Agora faz de mim Você não tá velho, não? Cala a boca Ah, tá bom Vou tentar Ai Ai Muito bom Parabéns Valeu Valeu Sensei Ah, não podia Não tava preparado Ai, minhas costas Tá velho mesmo, hein Você deve ser substituído Não pode falar assim dos idosos É, tá bom Então tá bom Valeu Valeu, sensei Não tem de que Agora Algum dia você pode voltar aqui pra vila Tá bom Algum dia eu volto Mas isso vai demorar Eu espero Vou tá vivo Tá bom Vamos ver mesmo Tchau, sensei Obrigado E vou tentar de novo Yasengan Parabéns Tchau Agora Ah, e a promo E eu quero que você Transforme esse Yasengan Mais forte ainda Você ainda Você conseguiu Mas não quer dizer que ele ainda tá perfeito Tá bom Tá bom Tá bom Então É pra mim melhorar ele Sim Você ainda não fez ele completamente Tá bom Então Tchau Tchauzinho Sensei Deus Volte pra cá Na vila Algumas vezes Quando eu puder Tchau Tchau Tchau